Passo a passo de como produzir latas gigantes utilizando galão de plástico e tecido é o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje Bem-vindo, bem-vinda, esse é o canal Você Faz, Você Decora eu sou Vitor Muriti e aqui eu te ensino tudo sobre festas no vídeo de hoje a gente vai produzir essas latas de tintas gigantes que vai fazer o maior sucesso aí nas suas festas, nas suas decorações você pode usar formatura de ABC, você pode usar na festa o maior pintor do mundo você pode usar no pintando set, então é uma possibilidade gigantesca de você utilizar essa peça e arrasar aí nas suas decorações além das festas você pode também utilizar para decorar a sua sala de aula a sua salinha da escola dominical, pode fazer aquela decoração temática para a EBF aí da sua igreja então ó, você está vendo que é uma possibilidade muito grande de você arrasar aí nas suas decorações então vamos embora para o vídeo porque aqui você já sabe eu te ensino todos os truques e te dou todas as dicas já estou eu aqui com minha bancada toda preparada para te mostrar os materiais que a gente vai precisar para o nosso vídeo de hoje se você está aqui pela primeira vez deixa eu te explicar bem rapidinho como é que funciona aqui no canal não precisa você anotar nada porque eu vou deixar tudo lixadinho aqui na descrição do vídeo além daqui tem um post lá no nosso Instagram aqui ó, no arroba canal você faz, você decora então vai lá, segue a gente lá no Instagram e você também vai conferir a listinha completa de todos os materiais agora você vai só prestar atenção no passo a passo do vídeo para arrasar aí nas suas produções então chega aqui pertinho para eu te mostrar todos os itens eu vou começar aqui pelo nosso tambor de plástico e aí ele é daqueles que tem tampa, vocês vão ver vou precisar de oxford e aí eu estou usando branco, azul e o preto acrilom, em algumas cidades você conhece como manta acrílica e o algodão siliconado de enchimento vou precisar de duas passamanarias uma mais fininha para a gente fazer o acabamento do escorrido e uma mais grossinha para a gente fazer o acabamento da tampa agulha, linha e tesoura e a nossa pistola e baixão de cola quente esses são os nossos materiais do vídeo de hoje eu estou aqui com o meu galão esse é um galão que tem tampa, está vendo? inclusive a gente vai aproveitar essa partezinha a gente vai desprezar mas essa tampa a gente vai fazer uma base para a gente colar aqui em cima fazendo um pezinho aqui para o nosso balde de tinta é um galão de 40 quilos esse aqui é de desinfetante e a gente compra aqui na minha cidade tem uma loja que vende tudo que é material de reciclável de tambor, de balde de tonel, aqueles tonéis grandes então é esse material que a gente vai estar trabalhando vou arrancar aqui o rótulo só para não correr o risco dele aparecer aqui no nosso tecido principalmente se você estiver usando um tecido que seja mais fininho tambor todo limpinho vamos começar aqui pela tampa o que é que a gente vai fazer aqui com a tampa vou pegar um pedaço de oxford preto esse aqui é um quadrado que a gente vai transformar ele num círculo para essa tampa que tem 34 centímetros eu estou cortando um quadrado aqui de 65 centímetros não se preocupa muito com a medida porque você vai ter que ajustar de acordo com o tambor que você esteja usando mas eu dobrei no meio aqui a gente está preto no preto deixa eu mostrar assim para você conseguir ver melhor e aqui eu vou arredondar cortando as pontas para eu fazer um círculo grande que aí a gente vai franzir e vai cortei aqui está vendo essa quininha aqui só arredondei está vendo e aqui eu tenho um círculo olha só vou botar a linha aqui na minha agulha e aí uso uma linha que seja mais resistente eu estou usando uma linha de nylon porque a gente vai dar um repuxo aqui quando a gente for franzir aqui no na tampa então precisa ser uma linha mais resistente se você tiver uma linha comum não tem problema coloca aí várias pernas que você consiga dar esse repuxo então aqui eu vou dar um nozinho inclusive eu aconselho você a usar uma cor escura nessa base porque ela vai estar sempre em contato com o chão evita usar uma corzinha clara para não ter problema de ficar muito sujo então o preto a gente vai fazer o pé e ao mesmo tempo a gente vai evitar ter esse problema de sujar então aqui eu passei a agulha eu vou fazer o chuliado o chuliado é aquele ponto que a gente faz assim na beirinha do tecido como se estivesse enrolando a agulha para franzir inclusive se você está aqui pela primeira vez eu já te dou um bem-vindo bem-vindo de todo especial aqui no canal você já tem vários vídeos que eu classifiquei em uma playlist que playlist aqui no youtube é o local que a gente agrupa coloca lá todos os vídeos de um determinado tema juntos e aí você pode maratonar assistir todos seguindo aí o nosso canal para você ter ideias assim maravilhosas esse a gente agrupou na playlist de formatura ABC a gente usa muito esses lápis na formatura de ABC na decoração inclusive é um material excelente para você fazer um dinheirinho extra porque todo colégio infantil se interessa muito em comprar esse tipo de material que tenha lápis gigante caixa de lápis o próprio lápis de chão inclusive e aí está tudo em uma playlist para você arrasar aí nas suas festas nas suas decorações e ainda fazer uma renda extra então bibliotecas colégios infantis todo mundo vai ficar apaixonado por esse material então maratona todos os vídeos que você vai ver que tem muita ideia vou colocar minha tampa aqui dentro vou colocar essa parte aqui que está fechada para baixo e vou deixar a parte aberta para cima ele acomoda melhor aqui o tambor aqui eu vou arrumar para que a gente consiga deixar aqui o furinho bem no meio aqui do franzido e aqui eu vou arrematar para que fique bem bem arrochado vou arrematar aqui com a própria agulha é um tambor bem prático bem rápido da gente produzir inclusive dá tempo para você fazer para as suas festas aproveitar agora aqui e olha só a tampa aqui já feita tá vendo e aí a gente vai acoplar ele aqui em cima e olha como vai dar um charmezinho bonitinho aqui no nosso pé feito isso a gente vai agora decorar aqui o nosso tambor você vai precisar de um pedaço de acrilom que é essa manta aqui sintética do tamanho do seu tambor então meu tambor tem 55 centímetros aqui do fundo até a boca eu cortei o pedaço com 60 centímetros porque a gente vai envolver ele aqui desde aqui da parte do fundo como eu tenho aí 5 centímetros sobrando eu vou deixar passar um pouquinho aqui para baixo e um pouquinho aqui para cima para ele não ficar soltando com a pistola de cola quente eu vou apenas dar uma prendida aqui nele para que ele não fique solto aqui eu vou cortar a sobra tirei o pedaço que sobrou e vou colar aqui essa outra parte então você viu eu só dei duas pistoladas colando aqui as duas pontas para ele ficar presinho aqui no meu tambor então sobrou um pouquinho aqui em cima e sobrou um pouquinho aqui embaixo que a gente vai quando colocar o tecido a gente dobra ele para baixo não precisa recortar pode deixar essa essa sobrinha aqui vocês viram eu fiz um com azul e um com vermelho que é oxford oxford de um metro e meio de largura dá para a gente tirar exatamente aqui rodear o tambor então eu vou tirar 60 centímetros a mesma medida que eu tirei do do acrilão eu vou tirar aqui do meu tecido eu dobrei aqui para facilitar o corte com a ajuda aqui da minha fita métrica eu vou marcar os 60 centímetros e vou cortar o legal desse desse suporte é porque a gente não precisa de máquina a gente faz ele todo na mão e colando então isso facilita muito o nosso trabalho principalmente quem não tem máquina em casa não tem habilidade não não precisa se preocupar que dá para a gente fazer ele todinho na mão e colando então eu cortei a tira aqui do mesmo jeito eu vou marcar para que ele enrole bem aqui o meu tambor deixando passar um pouquinho só que é para poder a gente fazer a colagem então eu vou tirar só uma ponta o excesso ó ele é só esse pedacinho essa é a largura toda do tecido e aqui eu tenho a minha tira tá vendo que vai dar para eu abraçar aqui ó e passar um pouquinho feita essa tira o que é que eu vou fazer linha na agulha do mesmo jeito dá um reforço porque a gente vai estar dando repuxo no final e aqui eu vou franzir essa parte mais comprida ó fazendo o fundo então eu vou do mesmo jeito que eu fiz com o oxford preto eu vou fazer aqui com o azul e vou franzir do mesmo jeito na verdade eu vou fazer um chuliado chega aqui para você ver como é simples ó eu vou enrolando aqui ó venho por pela frente e saio por trás e volto ó na beirinha do tecido não precisa ser muito na beirinha não para não correr risco na hora de puxar o tecido desfie e a agulha saia mas aqui ó eu vou fazer esse processo aqui do chuliado tá vendo ele fica como essa espiral aqui na pontinha do tecido então ó isso é prática quanto mais faz mais fica rápido na verdade ó a mão da agulha ela fica parada e é essa outra mão que faz o movimento do tecido tá vendo ó com a pontinha do dedo aqui eu vou segurando ó a mão da agulha tá parada na verdade o que tá movimentando é essa mão aqui ó dando aqui a a volta do tecido então é super fácil dá para você fazer aí tranquilo cheguei no final ó tô aqui com o meu chuliado pronto não se preocupa com a cor da linha porque isso aqui vai ficar tudo escondido certo então não precisa você se preocupar em ir atrás de uma linha da cor do seu tecido o mais importante é você conseguir uma linha que seja forte aqui do mesmo jeito eu vou juntar as duas pontas e vou fazer aqui o arremate ó e agora que nessa emenda você pode costurar até com a mão mesmo você pode fazer e dando os pontinhos que dá muito certo mas aí eu vou usar a cola e vou colar aqui ó essa emenda aqui dobrando uma pontinha para dentro para o acabamento ficar bem joinha aqui bem escondidinho você pergunta eu posso fazer na máquina sem problema nenhum se você tiver habilidade na máquina tiver máquina de costura você pode fazer isso aqui tudo na máquina em vez de estar colando quem costura às vezes acha mais fácil costurar na máquina do que fazer colando e aí eu vou dar cola quenta porque ela seca rápido né então você consegue seguir aí com o nosso trabalho então olha só colei e agora o que é que eu vou fazer com a própria linha eu vou tirar aqui ó várias pernas tirar aqui ó cinco pernas e vou amarrar aqui eu vou ajeitar o franzido ó vou puxar aqui bem pra cima tá vendo e o segredo é com a minha pistola eu vou pistolar aqui em cima da linha que eu amarrei porque aí eu vou colar tanto a linha como o tecido evitando aqui ó que ela solte e que faça o tecido então ó pistola arrudeando todinho tá vendo uma carreirinha de cola aqui eu vou aparar pra deixar ela bem fininha tá vendo uma parte que essa parte aqui ficou um dedinho maior ó e agora eu viro aqui pra cima tá vendo então eu tenho a linha toda coladinha aqui ó escondendo e reforçando a parte aqui que eu prendi olha só é muito simples não é e muito fácil parte do balde toda prontinha o que é que eu vou fazer agora a parte do da cobertura derretida então do mesmo jeito a oxford branco eu preciso de uma tira que circule também aqui então a gente já sabe que ó é quase que a largura aqui toda do tecido e pra esse tamanho aqui tá a boca do vaso tá vendo então você vai medir da boca do vaso até onde você quer então ó a gente tem aqui mais ou menos 25 centímetros que é onde eu quero que a minha o meu escorrido fique então eu vou tirar a faixa com 30 centímetros por que? porque eu vou deixar sobrar 5 centímetros aqui pra cima então ó vou medir aqui com 30 centímetros e vou cortar aqui a faixa do meu oxford branco me diz o que que você tá achando desse suporte me diz também de onde é que você tá assistindo esse vídeo aqui do mesmo jeito ó eu vou tirar o pedacinho que sobra pra poder a gente fazer o corde o que é que a gente vai fazer agora lembra que a gente deixou 5 centímetros sobrando aqui pra cima não foi? então eu vou marcar vou levar esse em consideração e vou com a ajuda da caneta fazer aqui o meu o meu escorrido ó e aqui a gente vai brincando mesmo ó um mais alto ó um escorrido mais maior que vai até o chão até o final ó e aqui eu vou fazendo aqui ó não pode ser muito certinho você pode ir variando aí uns descendo mais mais até aqui o final outros mais 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 até a ponta uns maiores uns menores uns mais finos e agora eu vou cortar esquece em duplo tá vendo escorridinho escorridinho aqui cortado e aí qual é a forma mais fácil da gente colar ele aqui na nossa lata a forma mais fácil da gente prender ele aqui é a gente colar fazer a colagem aqui ó direto na nossa no nosso tambor que é que você vai prestar atenção o final aqui do meu do o final do branco ele tem que encostar aqui em cima do nosso tambor aqui eu vou com a pistola de cola quente bem na pontinha do tecido eu vou passando e vou colando parte por parte vou passando a cola bem na beiradinha e vou ó colando vendo como ele vai colando e vai dando a forma e olha só como ele já vai se transformando aqui com o nosso colado quer viver aqui pertinho como é simples na verdade é muito simples essa colagem aqui chega a ver de perto ó aqui eu venho com a pontinha da pistola tá vendo vou dando na pontinha do tecido e vou colando ó aí eu vou fazer isso aqui até o final o que é que eu vou fazer agora não sobrou um pedacinho da manta do acril aqui pra cima eu vou dobrar ela aqui ó pra dentro deixando ela rente aqui com a boca aqui do meu latão vou colocar a linha na agulha de novo e agora forte que eu preciso arrodear aqui ó vou chulear vou franzir aqui em cima pronto ó franzidinho aqui em cima feito o que é que a gente vai fazer agora passa uma nariazinha fina vou começar aqui ó de trás e aí a gente vai colar ela fazendo esse acabamento aqui na ponta do nosso escorrido qual é o truque aqui ó é você pregar ela a metade no tecido azul e a metade no tecido branco passa uma naria ela consegue fazer a curva bem certinha por quê? porque ela vai reforçar a colagem aqui dos dois tecidos porque depois a gente vai encher com algodão siliconado e pra encher a gente precisa fazer uma pressãozinha pra que ele fique gordinho né fique cheinho então o tecido precisa tá bem coladinho então ó com a pontinha da pistola eu vou passando de pouquinho em pouquinho entre um tecido e outro e vou apertando pra que fique bem colado ó pontinha da pistola aqui ó no encontro dos dois tecidos e aqui eu venho e contorno com a passamanaria e aqui ó como ela faz a curvinha certinha tá vendo? mas o importante o mais importante aqui é que você reforce a colagem do tecido com a passamanaria eu tô usando uma fininha mas você pode usar uma mais larguinha não tem problema nenhum é só pra gente fazer esse acabamento e o mais importante fazer a colagem aqui dos dois tecidos finalizei finalizei aqui o nosso acabamento e olha só como nosso nosso balde aqui de tinta já tá cheinho de charme vamos agora pro algodão siliconado e agora ó com o algodão siliconado a gente vai aqui por dentro encher aqui o nosso escorrido eu vou usar aqui ó uma colherzinha de pau pra ele ir até aqui o final o importante é você usar o branquinho pra não sombrear aqui no tecido branco no oxford por isso que o ideal é você encher ele mesmo com esse algodãozinho branco ó eu vou de pouquinho ó com a ajudinha aqui da colher eu vou fazendo com que ele vá até lá o final e aqui a gente vai fazer esse processo aqui em todos os escorridos essa pressãozinha aqui que o o algodão siliconado vai dar no tecido por isso que ele precisa tá bem colado aqui eu vou encher ó essa parte aqui que sobra aqui pra cima pra ele ficar bem fofinho quando a gente fizer o acabamento aqui em cima então processo super fácil aqui ó não tem mistério nenhum se o tecido estiver bem colado ele não vai soltar por isso que o ideal é quando a gente fizer o acabamento que eu mostrei pra vocês com a passamanaria a gente conseguir colar a passamanaria na junção dos dois tecidos aqui eu enchi tudinho aqui a gente já franziu por isso que o ideal é que a gente franzar antes porque o que a gente vai fazer agora a gente vai arrochar pra que o tecido ele chegue aqui na pontinha do balde vou botar aqui pra dentro tá vendo e é aquela sobrinha que a gente deixou do tecido pra cima como a gente encheu ele fica exatamente aqui na pontinha do balde aí eu vou amarrar bem firme com a pistola de cola eu vou primeiro colar aqui o tecido no balde pra depois a gente vir fazendo o acabamento com a passamanaria então tá vendo eu dou essa essa pistolada aqui todinha no tecido e aí o que é que eu vou fazendo eu vou melando a pontinha da linha pra que fique bem seguro olha só como a gente vai conseguindo com a ponta da pistola mesmo tá vendo eu vou botando a pontinha do a sobrinha do algodão pra dentro e vou pistolando agora o que é que eu vou fazer por cima aqui eu vou do mesmo jeito entre a boca de plástico do vaso e o tecido eu vou colar nessa passamanaria mais larga inclusive é a mesma passamanaria que a gente fez o acabamento na borboleta de led e aí eu vou seguir aquela mesma lógica tá vendo colando em cima do plástico e em cima do tecido metade metade porque aí vai reforçar tanto o acabamento como a colagem e esse acabamento aqui ó que já vai ficar o acabamento final aqui da boca do nosso balde de tinta e olha só como ficou massa aqui o nosso acabamento agora eu vou colar aqui ó em cima da minha basezinha preta vou dar uma picholada de cola aqui ó bem no finalzinho aqui do do meu latão dá um reforço aqui ó e olha só o nosso balde de tinta aqui finalizado deixa eu pegar os lápis pra você ver e te explicar como foi que eu fiz olha só que maravilha de lápis esse lápis a gente faz com cano de água cano PVC inclusive você pode fazer também com aqueles canudos de papel só que em alguns lugares o canudo de papel não é tão fácil e cano de água você encontra em qualquer loja de material de construção cano de água no tamanho que você precisar aqui a gente mediu de acordo pra que ficasse proporcional ao nosso latão eu pinto de esmalte sintético na cor enrola o fio e aí as pessoas me perguntam Vitor tem necessidade de enrolar com fio e eu sempre digo assim ó quando a gente enrola com fio a gente protege a tinta então ele vai durar aí ó sem você precisar fazer manutenção nenhuma nenhuma eu enrola com fio eu enrola com fio náutico inclusive tem vídeo e tem o rios lá no nosso instagram onde eu mostro o passo a passo de como fazer o lápis aqui eu usei papel paraná pra fazer a ponteira um pedacinho de EVA em cima e um pedacinho de EVA aqui embaixo pra fazer o acabamento e o lápis aqui ó tá prontinho a gente tem grandes possibilidades inclusive a gente vai fazer outras peças que dá pra você usar aí na sua festa ABC então nesse latão ó eu consigo usar dois ou três lápis que ele dá um um efeito bem legal você pode fazer ele com qualquer cor que vai combinar pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado se você ficou até agora muito obrigado não esquece de deixar seu like comenta aí de onde é que você tá assistindo o vídeo pra eu saber até onde o YouTube tem me levado tô deixando aqui uma playlist muito massa pra você assistir as outras peças que a gente fez nessa mesma temata um cheiro e até o nosso próximo vídeo tchau tchau